Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, é isso mesmo nação, foi confirmado aí a data da apresentação de Everton Cebolinha na equipe do Flamengo, tá bom? Então fique até o final pra saber tudinho aí, tá? Bora começar, o acordo aí foi selado como eu trouxe pra vocês ontem, como eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, junto com a notícia também do Arturo Vidal, tá? O Cebolinha fechou com o Flamengo, chegará por empréstimo de 6 meses com uma obrigação de compra ao final desses 6 meses, tá? E a apresentação do Everton Cebolinha está prevista para a próxima quarta-feira, isso mesmo. Na próxima quarta-feira, tá pessoal, o Everton Cebolinha será então apresentado na equipe do Megão, na equipe do Flamengo. Tá pessoal, ele chega, a previsão de chegada dele é na segunda-feira, tá? Então ele chega, vai lá conhecer o Ninho, vai conhecer lá as instalações do Flamengo e será apresentado na quarta-feira. Beleza pessoal? Então em resumo, a notícia é essa pra vocês, tá? Pra trazer a informação da apresentação do Everton Cebolinha, quarta-feira então. Como eu disse, ele chega então na segunda-feira, está prevista a chegada dele pra segunda-feira, pra ele poder conhecer, óbvio, as instalações ali do Flamengo, poder procurar um lugar pra ficar, poder ali se acomodar, pra então poder assinar o seu contrato, poder lá conversar, ter uma reunião ali direta e pessoalmente com a direção do Flamengo e tudo mais. E como eu disse, conhecer as instalações e já conhecer seus novos companheiros de equipe, pra que na quarta-feira seja apresentado então o Everton Cebolinha na equipe do Mengão. Beleza pessoal? Então em resumo pra vocês, essa é a notícia, tá? Deixa a opinião de vocês nos comentários se o Cebolinha deve ser titular do Flamengo ou não. No lugar de quem ele entraria neste Flamengo, tá bom? Então deixa aí a opinião de vocês nos comentários sobre isso, tá? Deixa aquele super likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Todo dia tem notícias do Flamengo aqui pra vocês. Belezinha pessoal? Então é isso, um forte abraço e até a próxima notícia.